Olá pessoal, me chamo Vitória e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês a minha experiência utilizando o Shot Fit 2. Eu vou contar aqui pra vocês se realmente funcionou pra mim, se eu tive resultado, se eu consegui emagrecer e se vale a pena você investir o seu dinheiro neste produto. Então veja o vídeo até o final que eu tenho informações importantíssimas pra passar aqui pra vocês a respeito do Shot Fit 2 que ninguém está falando, tá? Pessoal, conheci este produto pois eu estava querendo acelerar o meu emagrecimento. Acabei engordando, tive alguns problemas pessoais, ali agirei a emoção, né? Descontando na comida, comendo excessivamente e acabei engordando em coisa de mais de 8 quilos. Fiquei muito chateada, né? Quando as pessoas começaram a reparar que eu tinha realmente engordado, quando eu me dei conta já era um pouco tarde, minhas roupas não estavam servindo, minha autoestima estava lá no chão e resolvi tomar uma atitude pra resolver isso. Foi aí que eu comecei, então, a fazer exercício, andar de bicicleta e também comecei a fazer caminhada porque eu não curto academia realmente, então resolvi fazer isso, deu uma melhorada na minha alimentação, mas vocês sabem que pra engordar é assim. E pra emagrecer é um processo muito lento, né? Muito devagar. Principalmente quando você não tá com o metabolismo ali acelerado, pra perder gordura e tal, demora, né? Vai mais de um ano aí pra você perder. Eu queria acelerar e até que um dia eu tava rodando, eu me pedi no Instagram e acabei vendo um anúncio desse ShotFit 2. Entrei lá no perfil, vi várias propagandas, várias meninas fazendo propaganda ali, dizendo que tinha enragecido, que o produto funcionava, que era realmente muito bom. maior propaganda, enfim, pessoal, resolvi adquirir, eu não vi realmente avaliações ali pra ver se realmente era real ou não, eu só comprei e resolvi tirar minhas próprias conclusões e ver se funcionava. Fiz o tratamento completo, tá? Tomou um ShotFit 2 e, pessoal, assim, o resultado que eu tive foi nenhum. Não funcionou pra mim, é um produto, assim, muito útil, você vai jogar o seu dinheiro no lixo, tá? A maioria é daquelas mulheres que comentam, que fazem vídeo ali, são pagas pra falar bem desse produto, porque realmente não emagreceram tomando isso, emagreceram ou tomando outro tipo de produto, ou com dieta e também corrida, enfim, esporte, alguma coisa a pessoa fez, porque não foi com esse produto. Eu tomei certinho, fiz tudo e não consegui ter resultado algum, perdi só um quilo, muito pouco, sabe? Pra promessa que eles faziam ali, foi bem frustrante, cheguei até a abrir uma reclamação, né? Mas não tinha mais como pedir o dinheiro de volta, porque já tinha passado ali coisa de três meses. Então, eu não comprei mais, né? Fiquei bem frustrada, perdi dinheiro. Então, dessa vez, pessoal, eu não desisti, né? Eu resolvi buscar outro produto que me ajudasse, que realmente fosse bom, funcionasse, que tivesse depoimentos verdadeiros, antes e depois, verdadeiros, né? Tudo isso, eu queria que realmente tivesse essas informações pra que eu não perdesse tempo, nem dinheiro, como disse pra vocês. E pesquisando bastante, eu acabei encontrando um produto chamado Osempi Gota. Pessoal, este produto, ele é muito bom, ele encontra gotas e muita gente falando super bem nele, avaliando bem, mostrando-se e depois fotos reais. Eu cheguei pra entrar em contato até com uma moça que tomou e ele conseguiu emagrecer antes de comprar. E aí, eu fiquei muito confiante, vi que tinha garantia, tudo. Resolvi, então, adquirir, receber rapidamente na minha casa. Antes que vocês perguntam onde eu comprei, vou deixar aí na descrição do vídeo. E comecei a tomar. São 12 gotas todos os dias que você tem que estar tomando. Gosto não é ruim, não tem contraindicação. Ele é um produto natural, aprovado pela Anvisa. Fique tranquilo. Ele é um produto que acelera o metabolismo, aumenta a sua disposição. Eu me sinto muito mais disposta todos os dias pra fazer minhas coisas. Consegui ter emagrecimento mais rápido. Eu emagreci mais de 9 quilos. Também senti muita diferença na diminuição do apetite. Sentia muita vontade de comer descontrolada. Então, me ajudou muito, pessoal. Assim, os resultados incríveis. Ele tem ali componentes maravilhosos que me ajudaram, né? Como o extrato de laranja moro, a cafeína, né? Tem vários componentes ali que vão acelerar esse processo de emagrecimento pra você. Tá, pessoal? E os resultados, assim, são incríveis. Tem que fazer o tratamento de no mínimo 3 meses, tá? Eles recomendam 3 a 5 meses. Cada frasquinho dá pra um mês, tá? Lá no site vocês conseguem escolher kit de tratamento, tá? Ó, pessoal, vou deixar o meu antes e depois pra vocês. Que eu fiz aqui uma montagem com a minha foto, né? Uma foto de antes e depois pra poder mostrar o resultado. Tá aí acima pra vocês verem. Incrível, né? Eu tô muito feliz. A minha autoestima é outra. Todo mundo me elogiando. É um produto, assim, que vale a pena, assim, você investir. Se você quer emagrecer, você tomar direitinho. Ali, melhorar a tua alimentação. Fazer algum exercíciozinho. Você vai ver como vai acelerar o seu emagrecimento. Pessoal, só tome cuidado com os sites aí que estão divulgando. O Zempigo Rotatá tem muitos sites falsos. Muitos sites que não são originais do fabricante. Muita gente ali querendo se aproveitar, tirar dinheiro dos outros, né? Então, tome cuidado. Eu tomei bastante precaução na hora de comprar pra comprar no site oficial. Vou deixar aí na descrição do vídeo. E fixar no primeiro comentário pra você que quer adquirir. Tá? Nesse site você vai conseguir tá recebendo a sua casa em coisa de máximo sete dias. E vai iniciar o seu tratamento. Foi esse o vídeo, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Fiquem todos com Deus. E até mais.